Você já conhece o Collagen to Joint? É o colágeno da Essential Nutrition voltado para a saúde das articulações. Fica por aqui que eu vou te contar tudo sobre ele. O Collagen to Joint é uma solução única e bastante completa para você cuidar das suas articulações. A melhor forma de entender os seus benefícios é conhecendo a função de cada um dos seus ingredientes. O colágeno tipo 1, Peptan, o colágeno tipo 2, UC2 e um mix de vitaminas e minerais. O colágeno tipo 1 está na forma de peptídeo de colágeno hidrolisado que apresenta um tamanho reduzido e uma absorção potencializada. É ele que vai ajudar a reconstruir o colágeno desgastado das articulações junto com o colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2, UC2, é um tipo específico de colágeno que vai impedir a produção da colagenase, uma enzima que degrada as cartilagens e as articulações. Em relação às vitaminas e minerais, o destaque vai para o trio MDK, formado por magnésio, vitamina D3 e vitamina K2. Juntos ao manganês, ao zinco e à vitamina C, eles contribuem para o processo de formação do colágeno. E quem são as pessoas que mais se beneficiam com o Collagen to Joint? Além de atletas e pessoas com sobrepeso, podemos citar os praticantes de atividade física que já sentem algum desconforto nas articulações ou querem suplementar de forma preventiva. Gostou de saber mais sobre o Collagen to Joint? Ele está disponível lá no nosso site, nos sabores neutro e limão siciliano. E agora ele vem em lata, com 30 doses.